Trago agora uma última informação, já começa a ser feita a liberação de um novo trecho da marginal da SP 65 a Dom Pedro I. Agora quem trafega no sentido Jacareí conta com pistas para o tráfego urbano no trecho próximo ao viaduto de acesso a Campinas Mojimirim até o Shopping Galeria. A entrega da obra também acaba com o bloqueio da alça de saída da rodovia engenheiro Miguel Noel Nascente Bonier. Com isso, os motoristas voltam a acessar a Dom Pedro sem fazer o retorno na governadora Demar de Barros. A liberação vai eliminar a lentidão registrada durante a obra nessa região, principalmente nos horários de pico.